É galera, cheguei, cheguei em Gramado, tô pra casa do meu sogro agora, fazer um vlog aí passeando aqui, meu sogro e minha sogra, morrer bem uns amigos, infelizmente tive que vir sozinho né, mas aí eu já convinei com a Nadine pra ela vir, ficar uma semana aqui, depois do congresso do círculo de oração, ela vai vir e vai ficar uma semana aqui, passeando na casa dos pais, os pais dela e tal, é isso aí, tamo aqui, no bairro Vaz é grande, me matando a saudade daqui hein, aqui tá o viaduto, o pós que tá pra lá, e pra lá é pro centro, amanhã eu vou fazer um vlog do geral né, pra vocês, e vou fazer também vários vídeos aí, minha lente tá suja, aí agora sim, vou fazer vários vídeos aí também, mostrando aqui a cidade, ali é aquele bairro onde a gente morava antes né, e aqui pra trás a gente morava né, só que daí pra entrar, é só por lá, é isso aí. Vila Olímpica galera, andei muito por aqui filmando, tá de noite né, mas, quem me acompanha há bastante tempo aí, já acostumado aqui com a cidade, olha aí ó, top. Aí lembrando, pra você que não me acompanha, meu nome é Lázaro Antunes, eu moro em Bento Gonçalves, que eu escrevo conteúdo pra de moradia né, mostro meu dia a dia na Serra Gaúcha, e dou dica né, pra quem quer morar aqui na Serra Gaúcha, quem quer passear e economizar, tem meus cupons de desconto, meu cupom do desconto laçador né, que daí no caso é Cashback, aí tu usa mais os cupons de desconto junto, é isso aí. Rapaz, olha aí ó, de no céu, os caras inovaram aí ó, top demais hein, rapaz. Hoje em dia, opa, ali em dia que eu levei pra arrumar meu notebook uma vez, aqui tá o Mercado Brombat, galera aqui é o Top Mix, aqui era o Top 50 e ali era o Super 10, onde aqui o Nadinho trabalhou, e olha aí ó, já tá com uma obra aqui ó, vocês querem ver as novidades aí, como tá a gramada, desde que a gente se mudou desde o primeiro dezembro, vou mostrar tudo pra vocês nesse vlog, então vai ser um vídeo longo, vai, vai ser um vídeo longo, mas vai ser um vídeo que eu vou mostrar tudo que eu tô fazendo aqui, né, nesses um dia e meio mais ou menos, quase dois dias né, aqui em Bena, aqui em Gramado né, então fica aí com a gente acompanhando, já deixa o like, se inscreva no canal, ativa as notificações, sininho, e bora pro vídeo aí, bora continuar assistindo aí que vai ter bastante conteúdo. Olha aí ó, Vila Olímpica, ó não tinha isso aqui ó, não tinha ó, o E.Vitor já colocou isso aqui, top demais, Vila Olímpica, ainda vou ter meu terreno e minha casa aqui, escutem o que eu tô falando, quem me acompanha mais tempo sabe que eu falo isso várias vezes, e a palavra tem poder né, então eu ainda vou ter meu terreno, um apartamento talvez, aqui em Gramado eu acho que eu teria um apartamento, teria um apartamento aqui, os corretores aqui de Gramado que quiser gravar vídeo comigo, só chamar pra nós divulgar aí, que sempre tô disponível aí pra nós criar conteúdo, eu quero, quero aqui bem de pertinho, não sei como ainda me atacou, milagre, já tem outro, enfim. Primeiro eu vou me estabilizar lá em Benta agora, comprar minha casa lá, comprar meu carro, depois eu venho comprar imóvel aqui, que aqui é top pra caramba também. Olha a novidade aqui na Vila Olímpica, levadorzinho de água aqui pro pet, que a gente tá vazio, não sei como é que enche, aqui um negócio de água, hidrata-se, água quente, água gelada, prefeitura eu já tinha postado, 22 graus agora, marcando aqui, top hein. Isso aqui num bairro tá gente, Vila Olímpica, num bairro. Olha aí, vai chegar e eu comi uma sopinha na casa do Sogro da Sogra, outro nível. Já tomei um cafezinho, comi uma perninha de linguiça aqui, um pedacinho, top demais. Tchau, tchau, tchau. E aí galera, tamo aqui no centro agora, chegamos aqui, vou lá na casa do meu amigo Urbano tomar um café, e daí vamos lá pro restaurante, lá vou fazer um vídeo pra vocês. Galera de Itália, né, vou levar meu amigo Urbano, essa minha gente não se vê. Aproveitar que eu tô aqui, né, vamos ver os amigos, né, vamos ver os amigos, família, é isso aí. Olha aí como é que tá, coisa linda aqui, ó. Rua coberta, bombando. A rua torta tava lotada, gente, só vocês terem uma ideia. Aqui até que tá só o pessoal caminhando mesmo, não tá cheio ainda, não é meio-dia também pro pessoal almoçar. O pessoal começa a almoçar hoje aqui, eu acho que só umas... Uma hora por aí. Vai até as três o almoço aqui, mas fica aberto diretão. Oi, tudo bem? Tudo certo? Oi, João. É, aqui tá vaziozão. Esse galo aqui, se eu não me engano, é muito bom, eu acho que eu já comi aqui. Comi aqui, ó. Ah, não, é quando era casa de madre. É, não, não é o mesmo. É, aqui é a rua Garibaldi, ele é recreio gramadense, pouso novo, moradesco. Ele abriu um restaurante. Ele abriu um restaurante novo. Ele já tinha, né, quando a gente tava morando aqui ainda. Lá na frente, lá saiu o... Macanda, eu acho que era, né? Saiu dali, ele tá pra lá agora. Bem top. Então, quem não se inscreveu aí, já se inscreva, ativa as notificações, sininho. A gente mostra aqui tudo que a gente pode mostrar da Serra Gaúcha. Pode, o que eu digo, é quando a gente tá em mais do que um lugar, né? Que nem, normalmente, a gente vai Gramado, Canela e Bento Gonçalves. A gente já fez de outras cidades aqui também. Quando a gente vai, né? Onde eu vou, né? Que eu já tô sozinho aqui. Então, vou mostrar pra vocês. Ele tá bacana. Ficou grandão, ó. Top demais. Um de Elohim ali do almoço deles. Essa aí. Agora vem tomar um café aqui na casa do meu amigo urbano. Cafézinho. A plantinha dele, ó. Top. Aí, galera. Já tá mais movimentado aqui, ó. Já começou o pessoal a vir pro almoço aqui na Rocoberto. Ah, já é? Vai ser meio dia já? Que hora que é aí, ó. Meio dia. Falta dois minutinhos aí, ó. Meio dia. Já tá movimentado aqui. A gente já tá indo lá pro Galeta Itália, almoçar. Aí eu vou fazer um outro vídeo pra vocês lá. Vou mostrar um pouquinho aqui do Galeta Itália aqui nesse vídeo pra vocês também. Então, vocês podem ficar tranquilos que aí vai ter bastante conteúdo aí. Bastante informação aí pra vocês. Se vocês querem vir passear pra cá, pra Gramado, né? É um vlog, né, gente? É um vlog. Meus dias aí passeando aqui. Meu dia passeando aqui, né? Ó o Vin Diesel aqui, ó. Então, vai... Só pra vocês aí, a cidade tá cheia. Tá lotada. Muito movimento. Movimentado pra caramba. O Homem-Aranha aqui. Top demais, gente. É, muito bom ver a cidade cheia. Cheia, cheia, ué. Vai ter um movimento legal. Muito bom. Galera, olha só. O Urbano me explicou um negócio aqui agora. Que todo lugar tá em promoção. Todo lugar tá muito barato. É... Pra poder adaptar pro público. Porque normalmente a Gramado recebe muito público de fora, né? De fora do estado, né? E... E pra movimentar a cidade aqui também, a maioria dos estabelecimentos baixaram o valor. Baixou o valor. E daí com isso, pra adaptar pro público daqui da região mais próximo, né? Pra poder gerar economia aqui também, né? Movimentar a economia aqui na cidade. Então isso é muito bom. Muito positivo aí pra cidade. Pra trazer mais... Mais turista pra cá, né? Tem que adaptar, né? Não adianta. Não dá pra ser tudo... Valor alto, né? E o lado bom, gente. Disse que vocês acompanham aqui a gente. Vocês podem usar os cupons de desconto e do laçador. Que tem até dia 31. E sempre tem cupom aí pra vocês poderem utilizar. E mais o meu que dá os 5% de cashback no laçador. Vocês podem usar na próxima compra, né? Então usem sempre. Se vocês for comprar... Ah, não tem cupom de desconto no laçador. Então usa o meu cupom que dá os 5% de cashback. Ajuda muito o canal esse aí também, tá? A igreja aí. Aquela igreja ali é linda demais, gente. Olha aí, ó. Aqui na Avenida, a gente tem lá na Galeta Itália, né? Aqui na Avenida das Hortências. Lá na frente, lá eu vou mostrar pra vocês, ó. Ficou bonito esse chafarezo aqui. Galera, aqui na Avenida, ó. É... É Bela. Esqueci o nome desse negócio aqui. Não consigo entender o que tá escrito ali. Aqui na Avenida. Ali tem o Carlitos, né? Fundir. Restaurante Carlitos ali. E aqui já tá pronto esse prédio, ó. Ó, Itália pra vender, ó. Sempre vocês vão encontrar a opção de venda aqui pra comprar, pra aluguel. Pra aluguel ali também. Bah, aqui tinha... Aqui tinha um baile de restaurante. Desmanchar, ó. Provavelmente vai ser mais um prédio aí. Provavelmente. Ou vamos fazer um restaurante novo, né? Que loucura. Aí, galera. Chegamos aqui na Galeta Itália. Início do bairro Bevedere aqui. Ó, demais, ó. Galera, a gente veio buscar. A gente foi buscar a salada. Já vieram com o Galeta. Aqui é o Costello. Não, obrigado, não. Não, o que que é aqui? A massinha. Top demais. Galetinho. Galera, bom demais isso aqui, hein? Bom demais, Galeta Itália. Muito bom. Buxinho, ó. Cheio. Que delícia do meu amigo urbano. É isso aí. Caminhando um pouquinho pra fazer de gestão agora, né? Um lugar bonito pra caminhar, rapaz. Que barbaridade, tia. Obrigado. Rua Torta. Restaurante aí cheio. Vamos lá. Pra Varzea agora. Pra pegar o ônibus. Quer lembrar os velhos. Que delícia. Conhe aí na chã. Que loucura. Que delícia. Tem conhe aqui, mas não deu pra entender o porquê. Chegando aqui na Vila do Sol, né? Começando pra vocês. É Agropest do Ronaldo. Vou ver se eu consigo ver aquilo depois que eu dar banho nos cachorros. Vocês vão ver eles também. Olha aí, ó. O Agropest do Ronaldo. É. Daqui a pouquinho eu tô chegando aí pra filmar pra vocês também. Fazer um vlog, hein? Top demais. Mais obra aí, né? Tem mais obra. Controção. Olha aí, ó. Mercado Napolitano. Essa casa verde aí, ó. Foi a primeira casa que eu morei com a Nadine. Foi onde eu comecei o canal YouTube. Comecei gravando o vídeo. Eita. Morragudo, ó. Galera, olha lá onde é que deu. Deu deslizamento lá também. E aí, mano. Olha aí, galera. Rua de casa botaram os postes já pra botar a luz, ó. Graças a Deus. Aqui vocês lembram, né? Quem foi mais tempo lembra que aqui eles tavam aterrando. Já aterraram mais pra lá, ó. Olha aí. Que top. Massa demais. Gente, já dei banho nos pets. Acabei de sair da casa do meu cunhado. Peguei carona e vim aqui na AgroPet, né? Pra matar a saudade. E aí, como você tá, mano? Certo? Olha aí, ó. Faz tempo que eu não vim aqui. Olha aí, ó. Aqui é a AgroPet que sempre apoiou o canal, né? Hoje em dia a gente manteve a amizade, graças a Deus, né? E essa aqui é uma agropecuária que vocês vão ver aqui em Gramado. É a mais completa. Tá com veterinário agora. Tá com um bentose, como vocês sempre souberam, né? Ó. As rações aqui, os agranel. Os pacotes. Aqui. Aí, ó. Vou tomar um chimarrãozinho aqui. Que eu posso, né? Essa da casa. Aí, ó. Olha aí, ó. Olha os patinhos. Patinho feio, rapaz. Hã? Pavão? Rapaz, ó o pavão. Top, hein? Bonitão. Olha que lindo, gente. Bonitão, ó. É, galera. Esse aqui é a agropecuária que eu tenho parceria. E ainda assim, gente, vocês vêm. Mesmo que eu não tô mais aqui, vocês podem pedir o desconto de vocês. Vocês vão ganhar o desconto de vocês aqui no pet, tá? Oi, tudo bem? Vamos ganhar o desconto de vocês normal, tá, gente? Parceria aqui com eles é pra ajudar vocês, tá? Sempre foi isso também. Então, mesmo que eu não tenho mais a... Não vou mais estar aqui direto, né? Quando eu vim pra cá, eu vou divulgar aqui também, né? Vocês podem vir aqui e pedir o desconto de vocês igual, tá? Pequeno desconto, mas ajuda muito. Aqui já é barato, né? Mas é muito bonitinho. É que mais perto fica mais top, né? É isso aí que traz. Ó, quando foca, né? É mesmo. Aí, galera. O Nefro Olímpico, o pessoal jogando. Top demais. O tempo tá meio nublado, ó. É pra chover hoje de noite. Tomara que não chova, né? Mas se chover, paciência. Isso é pouco. Pouca chuva amanhã. Acho que não é pra chover também. Tomara que não chova amanhã também é pra poder fazer a viagem bem tranquila pra aberto. É isso aí. Ainda vou, ainda hoje, de noite, ainda vou ir pro Fundir com um convidado especial. Nosso amigo Jontas de Sá. Faz tempo que a gente não grava vídeo junto. Então a gente vai gravar vídeo junto hoje à noite, tá bom? E daí vocês vão ver em outro vídeo, né? Aquele vídeo que eu vou mostrar pra vocês só em outro vídeo. Aí, ó. Agora de noite. Vai ser... Deixa eu ver aqui que hora que é. Que esqueci que... Ah, não. Mas ali eu acho que tem a hora. Sete horas. Sete e cinco. Estamos indo agora. Tomei banho. Tomei banho, me arrumei. No caso, troquei a camisa também, né? E agora vamos... Vamos ir pro centro, né? Pegar um ônibus. Agora, estamos aqui esperando o ônibus. Vai chegar... Saquei umas 20h para as 8h. Né? A Vila Olímpica é bem iluminada. Criançada lá, gurizada, jogando bola. Aproveitando. O pessoal tomou chimarrão. Minha cunhata estava tomando chimarrão lá com a amiga dela. Eu tomei o chimarrão também. E já vim pra cá pra esperar o ônibus, né? Aí pra subir pro centro. E é isso aí. Pela Olímpica. Top demais. Aí, galera. Descemos aqui na rodoviária. O João do Tastamina que vem buscar. Pra gente gravar vídeo lá no... No castelo... No castelo. Eu ia pegar o Castelo Andelão, mas não tinha pra hoje. Aí eu peguei o... É... Família de Gazão pra gente ir. Lá na Família de Gazão, esperando ele agora. Tamo chegando. Bora. Galera, a gente já chegou aqui, ó. Vamos comer aqui na Família de Gazão. Fondi top aqui deles, tá? E tem fila. Tem que esperar. É o bó... Por ordem de chegada. Dei o nome lá já dentro. Tamo aqui esperando agora. Aí, galera. Saindo aqui. Família de Gazão. Acho que até vou usar o estabilizador. Pera aí. O... O fundi é muito bom. Não peguei o doce. Faltou o doce. Já gravei o vídeo com o Jantas. Continuar o vlog aqui. O estabilizador ia ficar melhor. Mais alto também. E falar pra vocês que... Ah... Eu surpreendi com o fundi pra vocês ali. A Família de Gazão é bom, tá? É top. A carne é boa, macia. Até bem passada ela tava macia. Me surpreendeu. Porque normalmente, quando ela passa, ela fica dura. E aquela ali não ficou. A carne é de primeira linha. Tá? Muito boa. Eu tenho que usar meu cupom, né, gente? Do... Do assador, né? É o cashback aí. Ajuda o canal. Junto com os cupons de desconto que a gente tem no nosso grupo. Tá? Eu fiz um bate-papo juntas. Conversei muito de tudo um pouco. Então, em torno de 45 minutos. Eu vou editar ele, claro. Mas vai ficar top. Tá? Vai ficar top o vídeo. E agora eu tô indo pro centro aqui. Filmar mais um pouquinho pra vocês. E eu tenho que descer. Porque eu falei pro sogro que eu ia chegar às nove. Né? Que ia ser só uma hora. Só que daí nós não contávamos com a fila, né? Eu até vou mandar mensagem pra ele agora que eu vou dar um jeito de descer. Já pra Varza. Pra poder dormir. Que amanhã de manhã eu volto pra Bento Gonçalves com meus cachorros. E é isso aí. Né, galera? Então eu vou filmar aqui pra vocês. Olha aí. Adoro isso aí, cara. Linho demais. Olha o movimento aí, gente. Olha um áudio ali, ó. Olha de novo, ó. Olha aí. Nem vou lá pro lado da rocuberte que eu tenho que descer. Tem que ir pra Varza. Tem que ir pra casa do sogro que já tá tarde, né? Mas tá movimentado mesmo. Bem movimentado. Ó, galera. Amigos ali, ó. Amborze, ó. Mais um prédio que eles tão fazendo. Foi onde foi comprar uma casinha rosa. Bem antiga ali. Que era um ponto turístico. Era uma lojinha, né? De lembrancinhas e tal. Foi vendido o terreno. E mais um prédio. Tem uns apartamentos lá em cima pra vender também. Tá? Só pra vocês terem uma ideia. Olha aí, galera. Museu, né? Museu Major Nicolete, né? Aqui a Rua Torta. Cheio de gente. Aqui a Praça das Etnias. Top demais. É um vlog grande? É. Mas é pra mostrar tudo que tem que mostrar. Olha aí. Daria pra eu fazer uns dois, três vídeos aí. Mas, não. Tô fazendo um vídeo só. E um vídeo, opa. E um vídeo... Completão. Do vlog inteiro. É. Passeando em Gramado aí pra vocês. Passeando, né? Revendo os amigos e também trabalhando. Porque querendo ou não, eu trabalho com vídeo, né, gente? Então gravei nos restaurantes. Revi os amigos. Bate-papo. Top demais. Aí, gente. Chalezinho ali na frente. Rodoviária de Gramado. Pastacilta. Aqui é lindo demais, gente. Lindo demais, pessoal. Bem vestido aqui. A fila. Entendimento top. E aqui o Malbec. Vai que top também. Então faça uma curva suave e a direita não é acesso ao 1º de maio. Vamos embora tomar um café. Tchau. 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 Tchau.